E aí galera, estamos de volta com a HMP de Digimon World 3, hein? Vamos fazer agora o que que eu ia fazer nesse vídeo aqui. Pois bem, como vocês podem ver, todos os meus Digimons agora estão no nível 5, o Mamon demorou pra caraca pra passar de nível. O Patamotro também, pensei que o Patamotro ia ser mais rápido, mas não. 180 é pouco de XP, pra 199 de XP, porque o Mamon passar o Gimon foi mais rápido. E aí, pois bem, lembrando a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu ver se é status aqui. Deixa eu ver se não me falha a memória. Se Digivolves, vocês veem aqui que eu ganhei esse Grismon aqui, que é a devolução do Kumamon. A gente vai com o Patamotro com o Angemon para a gente poder usar ele daqui por dia. Vou fazer uma coisa com o Grismon. Daqui está o Grismon. Agora o Patamotro com o Angemon. Pronto. Assim nós podemos usar ele já no começo da batalha, você tem que ficar devoluindo. A gente vai logo pra parte da fase campeã. Nós temos que treinar essa devolução da mesma forma. É um pouco diferente dessas iniciais normais aqui. Aí vocês vão ver no decorrer da série aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou gastar os TP Points que eu acumulei subindo Digimon de nível. Eu geralmente faço isso de 5 em 5 níveis. Aqui é o treinamento. A gente fala aqui com o Leomon para usar os pontos de TP que a gente acumulou durante todo o treinamento que eu fiz. Bem, vejamos. Eu vou começar com o Mamon. Ele dá com 92 de força e 94 de defesa. Eu não sei bem o que treinar com ele não. Ele é bem equilibrado. Então eu vou treinar a força mesmo. Isso, vai ser 10 TP. Acerta tudo rapaz, vai lá. Isso. Isso. Ah, fala sério. Deixa assim mesmo. Agora eu vou treinar a defesa dele. Isso. Isso. Agora o Gilmon. Com certeza eu vou treinar a defesa dele. Isso. Isso. Acerta logo a terceira e vai para a galera. Isso. Acerta a quarta agora. Ah, não. Até que foi bem. 44. O que eu treino dele agora? Vai fazer o mesmo esquema. Vai fazer o mesmo esquema. Esse comecinho assim a gente treina força e defesa. Isso. 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 Acerta logo a última aí. Vai para a galera. Isso. Maravilha. Adoro quando isso acontece. De volta aqui. Eu fui basicamente interrompido aqui. Um momento, mas tudo bem. Vamos de volta aqui. Patamor eu posso treinar a defesa dele na força porque ele está precisando. Eu fui sem medo quando ele entra na força. Foi por causa disso. Caralho errou de novo. Isso não foi boa não. Vou de novo. Isso, agora está indo bem. Isso poderia ter ido para a defesa. Maravilha, está 141 agora. Isso é tudo para o treinamento de TP. Agora eu vou pegar meu deck. Vejamos onde é que isso está mesmo. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Não, não é aqui. Aqui. Não me engano, vamos para cá. Deixa eu ver se vai ter algum item aqui embaixo. Ah, tem sim. 300 bits, maravilha. Isso, não é por aqui mesmo que tenho que ir. Vamos ver se deve ser bem aqui. Isso aí. Vamos falar com esse divino irmão aqui. Vamos começar a explicar o jogo de cartas. Vamos falar do fogo, dos 40 cartas. Tem que ver as cartas que a gente pode ter. E isso aí. Vamos lá. Eu vou passar esse jogo rapidinho, já que... Já deve ter visto um zilão e um zilão de verde. Isso, 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 tá, tá. Vai rá, vai rá. Eu vou explicar depois como é que funciona essa regra aí, essa tática quando eu for jogar cartas Ah tá, deixa eu ver se eu faço esse cara aqui Ah tá, deixa eu ver se eu peguei os cartas de monstros O que que tem aqui dentro que eu não esqueci? Ah, é o dourado, deve ser Ah tá, não fiz essa parte se eu me lembro, o desmonte tem que ter carisma, sei lá Talvez eu consiga com umas coisas extras ali, isso eu posso fazer depois, no momento eu vou salvar Bem, jogo salvo, o que que eu vou fazer no próximo vídeo a partir de agora? Primeiro eu vou treinar todos os digimontos até o nível 10 mais ou menos E talvez eu pegue logo a técnica mais forte das formas campeãs E aí depois a gente vai avançar no jogo propriamente dito Vamos começar a fazer as coisas normalmente Vamos enfrentar o faraumon e esse tipo de coisa No momento eu vou treinar de novo Até chegar ao nível 10 pra não ter nenhum problema enfrentando eles E é isso aí, obrigado